Uma equipe do Sambu trabalhava no socorro de Jamildo Neres de Alencar, de 28 anos. Ele foi uma das três vítimas atingidas por disparos de arma de fogo dentro da casa da mãe, na rua São Lourenço, no bairro São Félix 2. O rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois irmãos se chamavam Lorivan Rodrigues de Almeida, de 31 anos, e Luiz Rodrigues de Almeida, de 39. Esses morreram ainda dentro de casa. O padastro conta que os rapazes bebiam quando foram surpreendidos pelos bandidos. Eles teriam entrado pela porta dos fundos. Seu Manuel disse que ainda chegou a ver um dos assassinos, mas foi ameaçado e se escondeu. Quando eu surtei os tiros, que eu saí fora aqui, acho que ele atirou neles aqui e correu por meio. Quando ele gritou de lá, ele me viu e gritou, ei, velho, vou te atirar também, aí eu voltei para cá. Quando eu saí fora, ele já não estava mais aí, já tinha corrido, saí correndo e pegou a moto para o lado. De acordo com o delegado titular da divisão de homicídios, ao menos uma das vítimas foi morta por engano. O alvo seria um quarto irmão que estava se recuperando de um atentado ocorrido há um mês. Só que um dos irmãos é muito parecido com esse Edmar. Inclusive, era confundido no bairro como ele, como sendo o Edmar. E o atirador foi o que recebeu os maiores tiros, os maiores disparos. Então, o que nós estamos concluindo é que a pessoa que foi lá foi para executar o Edmar, que conseguiu fugir. E acabou pagando os três irmãos, em decorrência, provavelmente, por tráfico, alguma coisa ilícita ele fazia. Porque dia 14 de janeiro ele já tinha sofrido um atentado. Como sempre, a família omite informações importantes para nós, para a gente começar uma investigação, porque com certeza eles sabem quem foi o executor. que isso já teve um desdobramento no passado. Isso aí só foi uma consequência, digamos assim. E ouvimos a esposa, a companheira, a ex-companheira, ela disse que era ex-companheira do Edmar, que nada informou. O pai ainda deu umas declarações e vamos ouvir o resto da família. A partir dessa semana agora, a gente vai ouvir as outras que estavam lá testemunhas. São as esposas dos dois que faleceram. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, como é que deve proceder? Diz que denúncia, eu vi direto do departamento de homicídio falar comigo. É sigiloso, para a gente poder começar a ter uma investigação em cima disso.